A Ti Por Ti vou caminhar Tu és a direção O sol a me guiar Tudo pode passar Teu amor jamais me deixará Sempre há de existir Nova amanhã Preparado pra mim Preparado pra mim Preparado pra mim Eu me rendo aos Seus pés É tudo que eu preciso pra viver Eu me lanço aos Seus braços Onde encontro meu refúgio Eu me rendo aos Seus pés É tudo que eu preciso pra viver Eu me lanço aos Seus braços Onde encontro meu refúgio É tudo que eu preciso pra viver É tudo que eu preciso pra viver É tudo que eu preciso pra viver Me deixará Sempre há de existir Novo amanhã Novo amanhã É tudo que eu preciso pra viver É tudo que eu preciso pra viver Eu me lanço aos Seus braços Onde encontro meu refúgio É tudo que eu preciso pra viver Jesus Me rendo aos Seus pés Me rendo aos Seus pés Eres-me aqui Jesus Eres-me aqui Jesus Eres-me aqui Eres-me aqui Muito obrigada